Shopping Oriental, pessoal, eu estou na Space Cell. Se liga porque hoje nós temos toda a linha de iPhone 14, iPhone semi-novo, iPhone de vitrine, iPhone do nome que você quiser, você vai encontrar aqui. Eu sou o Luciano Santana, seja muito bem-vindo ao canal Master Air, Shopping Oriental, bora, repreço, partiu. E olha só, a gente tem um iPhone 13 aqui, está saindo a quanto o seu iPhone 13? 13, 128 GB lacrado a partir de R$4.500. R$4.500, lacrado? Lacrado, 128 GB. R$128, opa, um já é meu aqui, um já é meu, um já é meu, já vou levar, então está tudo certo, entendeu? O iPhone 14 está saindo a partir de quanto? 14 normal, a partir de 128 GB está R$5.000. R$5.000. Você tem o Pro Max também? Você tem os outros modelos? Tem o Pro Max, tem o Plus, tem o Pro. O Plus está quanto ou os outros partidos? O Pro Max está quanto? O Pro Max 128 está saindo R$7.700. 128 GB. 128 GB, né? E o Plus? O Plus está R$5.600, a partir de 128 GB. Vamos falar o precinho também de R$2.500, porque a galera, o pessoal às vezes não está querendo mais R$128.000. Está saindo a partir de quanto o 14 256? O 14 256, o Pro Max está saindo R$7.000 e... Não, perdão. Está R$8.200. R$8.200, R$256. E o 14 normal de R$256.000? 14 normal, R$256.000, R$5.300. R$5.300. Vamos aproveitar aqui, pessoal, inclusive aqui a gente já tem a encomenda, a galera comprando direto. O pessoal é entrando em contato direto com você por causa do vídeo aí, né, cara? O pessoal comprando de tudo que é lugar do Brasil. Isso, bastante gente de fora. Show de bola. Então vamos lá. O que a gente tem? Aqui a gente tem os CPOs. Vamos falar para a galera quanto que está o iPhone CPO aqui. O que você tem? Esse é de quanto? 128 GB. Está saindo a quanto? A partir de R$3.100. Pô, esse é um pressão danado. Esse aqui tem garantia de um ano da Apple. Está vendo que a caixa dele é diferente, pessoal? É branquinha. Você pode comprar que é um ano de garantia. E a gente tem o Ultra aqui que está saindo a... R$5.900. E está caindo o preço, hein, pessoal? Olha só que maravilha. Mas eu acho que para o final do ano não cai mais não, né, Tu? Ele acha que esse daqui é o preço que chegou aí no limite, né? E o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o bichão aqui. O 13 Pro Max está saindo a quanto? Esse daí é 512 GB. Ele está saindo R$7.800. É, pessoal. A capacidade maior. O preço também. Ele é bem mais caro, né, pessoal? Então lembrando, pessoal, que a Especial envia para todo o Brasil. Ele tem um atendimento aqui no Shopping Oriental. É muito fácil de você chegar aqui. É no primeiro piso porque ele fica ao lado aqui da escada rolante. Então não tem como errar. É só você vir no primeiro piso aqui, na rua ali, no Barão de Duprá. Vem até o final e você chega aqui. Então você vai ter as opções dos iPhones de vitrine. Legal que ele tem vários celulares aqui open box. O que é um celular open box? É que é um celular que ainda está com garantia da Apple. Então, por exemplo, você tem produtos que podem estar com garantia só até janeiro. Produtos que vão estar com garantia até agosto. Eu vi um cliente ali pegando o 12, com garantia até agosto. Então isso é uma oportunidade, uma pechincha para você poder economizar bastante, tá? E além disso, ele tem os iPhones de vitrine aqui. Um preço muito bacana para você poder comprar e revender. Vamos dar uma conferida nos preços atuais. Então vamos lá, pessoal. Ó, todos os modelos aqui. Você também no WhatsApp, você pode pedir essa tabelinha. Então eu vou passar alguns precinhos aqui para vocês aqui e quais são as condições, tá ok? Lembrando que a gente está aqui na rua Barão de Dubrá, Shopping Oriental, número 326. Então vamos conferir aqui, ó, o iPhone 7. Chega um pouquinho mais pra cá aqui, ó. A gente tem todos os modelos aqui, tá, pessoal? Mas, ó, o iPhone 7, ele está saindo a 750 reais. Eu vou botar aqui o precinho só para você ter uma ideia. Esse é o de 32GB, esse é o mais baratinho. Aqui ele é realmente de entrada. E se você quiser, o Plus está saindo por 1.050. E olha que eu vendi um essa semana, hein, amor? Precinho bom. iPhone 8, pessoal, 64GB, está saindo por mil reais. Se você quiser o maior, o 8 Plus, ele está saindo por 1.400. Na tabelinha vem quais são as cores que você tem disponível. Vamos para o iPhone 11, que é o que o pessoal está vendendo mais, hein? De 64GB, o 2.850 reais. O iPhone 13, pessoal, de 128GB, está saindo por 4.200. Esses são os preços que você pode ter a noção. Vou deixar aqui embaixo para você entrar em contato e pegar a tabela completa. Eu estou aqui na Space Cell, Shopping Oriental, pessoal. E se você entrar em contato, fala que viu o vídeo pelo canal Mastery. Se você vier aqui procurar o Túlio, fala o Túlio aí no vídeo e você dá essa moral. Valeu, pessoal. Eu sou o Luciano Santana. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.